A modelo e empresária Brine Ragaço trintou com muita festa e animação ao lado da família e dos amigos. Tudo Up, conferir os detalhes. Ah, eu tô muito feliz, graças a Deus. Eu tenho todo mundo aqui perto de mim. Fiz a festa pra confraternizar mesmo, pra encontrar todos os amigos. E é isso. Fala pra gente um pouquinho do tema. Porque eu achei divertido, achei colorido, queria alguma coisa que exponha um pouco do que eu sou. E eu sou meio alegre, meio espontânea e eu achei que o tema serviria, caberia muito bem com o ambiente. A Brine é uma excelente filha. É uma amiga, companheira, né Brine? É, apronta muito, alegre pra caramba. Dá trabalho, manhosa, mas é do coração. Uma boa filha, excelente em tudo. Não tenho o que falar dela. Só elogios. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.